Boa noite, meu querido, minha querida, está começando mais uma vez um momento especial A palavra do dia é, crê somente e verá a glória de Deus Deus colocou no meu coração hoje para trazer essa mensagem Crê somente e verá a glória de Deus Será que nós temos credo naquilo que tem prometido? A gente sabemos que Deus faz promessa e Ele é fiel para cumprir Ele prometeu àquele povo hebreu que ia tirar da escravidão do faraó e ia levar à terra prometida Só que aquele povo hebreu era um povo rebelde, um povo desobediente E muitas vezes, meu querido, minha querida, eu quero trazer para o dia de hoje Eu e você, às vezes, somos desobedientes ao Senhor E muitas vezes Ele atrasa aquele projeto, aquele plano, aquela bênção sobre as nossas vidas Para poder nos abençoar Ei, meu querido, você sabe que Deus está falando para mim e para você nessa noite é o seguinte Somente crê e verá a glória do Senhor Eu quero dizer para você no dia de hoje Receba dose de ano para a sua vida Crê somente e verá a glória de Deus no seu lar Fique em paz, que Deus te abençoe 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 Obrigado.